Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Juliana Costa, sou dona do canal Segredos da Ju Costa e também do blog Segredos da Ju Costa. E hoje eu vou trazer pra vocês a resenha por aqui de novidade, viu? Tava faltando um cadinho de novidade aqui nesse canal, mas eu consegui comprar um primer, que é o que vocês já viram aí na thumbnail, que é um primer da Ruby Rose, é um primer lançamento da linha Fuse. Prep mais primer. Reduz a aparência dos poros e linhas finas e controla o brilho, que é esse primer aqui, ó. Na foto vai estar mais bonitinho pra vocês, tá, gente? Vou dar um zoom aqui, porque as escritas, como elas são mais brilhosas, daí não dá pra enxergar direito aqui, a ring light não ajuda. Mas é esse primer aqui, eu estava, assim, ansiosa pra trazer essa novidade pra vocês e finalmente consegui, beleza? Comprei aqui na minha cidade mesmo, na loja chamada Bat Biju, e eu vou testar pra vocês aqui. Então eu já vou pedindo pra você, antes de a gente começar essa resenha, pra você se inscrever no canal, também deixar o seu like, porque você se esquece de deixar no final, você sai e acaba esquecendo de deixar ali o like, que ele me ajuda bastante. Também ativar o sininho das notificações. Outra coisa, se você puder, se torne membro aqui do canal, você ajuda todo mês com um pouquinho financeiramente. Esse pouquinho já me ajuda bastante, tá? É só você clicar em seja membro e também tem a opção de aplaudir o vídeo. Não sei se aparece pra todo mundo, mas se você aplaudir o vídeo, você também ajuda aquele vídeo que você tá assistindo naquele momento e aquele valor que você doa também. E é revertido em conteúdos aqui pro canal pra vocês, tá bom? Então bora lá! Ele está lacrado aqui, como vocês podem ver, e eu vou tirar o lacre dele. A gente vai fazer aquele mesmo esquema que na maioria das vezes eu faço, tá? De testar primer aqui, porque se eu aplicar só na pele, pode ser que vocês não vejam tanta diferença assim. Então vamos aplicar o primer e vou usar uma base que ela não vai influenciar tanto, tá? É uma base de cobertura comum, então ela não promete ser mate, ela não promete ser brilhosa, nada disso. Então é uma base comum que eu vou estar usando aqui pra gente ver a diferença. Vou aplicar o primer na metade do rosto, tá? E vou aplicar a base no rosto inteiro. Assim você vai ter uma ideia da diferença dos lados. Aqui fala que é pra agitar bastante. Agite bem. E quando você coloca contra a luz, dá a impressão que ela tem umas partes que ficam meio secas. Então acho que por isso que tem que agitar bem. Então bora lá! E aí Música Retornei aqui já com aquele zoom, que ainda não é o zoom total que eu vou dar Vou dar um zoom maior ainda pra mostrar pra vocês a diferença Talvez aí vocês não estejam enxergando tanto assim Mas eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo aqui na pele, tá? Como que ficou, qual que é a diferença Eu tava lendo aqui pra ver se ela prometia algo a mais Então aqui só diz que reduz a aparência dos poros e linhas finas E controla o brilho A minha pele não é uma pele tão oleosa assim Ela é uma pele mais mista, às vezes tá oleosa, às vezes tá seca O pré-primer Fuse Ruby Rose é perfeito para a sua preparação de pele Pois ajuda a cobrir imperfeições e auxilia na redução da aparência dos poros e linhas finas Então assim, ele meio que faz o que qualquer outro primer faz Que é reduzir ali os poros, né? A aparência dos poros Sua cobertura translúcida proporciona um efeito leve e aveludado Enquanto prolonga a duração da make Eu sou sincera quanto as resenhas que eu faço Vocês sabem disso, se você chegou aqui É o primeiro vídeo que você tá assistindo Você pode ver outros vídeos que, assim, se eu vejo algo diferente no produto Algo que eu não gostei, eu vou falar Eu, sinceramente, eu gostei muito do primer, da textura dele Porque quando aplica aqui, eu sinto totalmente aveludado Ele me lembra até um pouco o primer da Mary Kay A antiga... a antiga fórmula Eu não sei como tá atua hoje, porque tá bem alto o preço Então faz muito tempo que eu não uso nada da Mary Kay E, assim, na hora de aplicar, eu senti que quando ele pede pra você agitar bem Você tem que agitar bem mesmo Porque ele... como ele tem um pouco de cor A cor não influencia em nada Vocês podem ver que a cor continua a mesma O mesmo tom tudo aqui Só é um pouquinho mais escuro por conta da ring light Porque a câmera fica aqui e a ring light fica aqui Então isso dá diferença, sim, tá? Porque esse lado, sempre esse lado meu vai tá mais claro nos vídeos Mas vamos lá, não é isso que eu vim falar pra vocês Eu vou falar sobre o que que eu achei Ele... parece que ele deu uma empedrada, sabe? Na hora de aplicar Então você tem que agitar muito E quando eu olho aqui na minha embalagem Eu consigo ver que, por exemplo, aqui em cima tem um pouco de produto Que pode ser a fórmula que dê a cor ao produto E daí tem um espaço e daí continua o produto Isso pra mim não é algo ruim Porém eu não sei se com o passar do tempo Essa mistura vai continuar homogênea Ela vai continuar ali tendo aquela liga De misturar e sair E não começar a sair pedaços Eu não sei Daqui a alguns meses eu posso trazer de volta pra vocês e falar Olha, esse primer continuou do mesmo jeito Mas a impressão que eu tenho, o meu medo é isso De com o tempo ele começar a soltar uns pedacinhos só de cor E não o primer em si, daí eu ter que ficar misturando eles Mas não é algo ruim por enquanto pra mim Ele tá perfeito E agora eu vou mostrar pra vocês o efeito que ele deu na pele, tá? Não tem efeito nenhum na câmera Eu tiro o efeito 100% Que tem câmeras que vem, né? Então eu tiro 100% o efeito do celular E isso aqui é minha pele mesmo Só tá a ring light aqui e a câmera aí sem efeito nenhum Então eu vou dar um zoom pra vocês Um zoom bem aproximado mesmo pra mostrar real Olha a diferença dos lados Aqui eu vou virar um pouquinho por conta da luminosidade Aqui a pele ela tá bem mais lisinha Os poros tão quase que você não consegue enxergar eles E já aqui você consegue ver, tá vendo? Esses buraquinhos aparecendo, ó Aqui você consegue enxergar bastante os buraquinhos, né? Porque aqui tem muito, ó E aqui a pele já tá mais lisa, ó Então essa é a diferença Ele realmente deu, assim, uma aparência bem bonita Tampando os poros E olha a diferença de um lado pro outro Aqui a pele mais lisa E menos brilhosa Ó E aqui a pele com o... Com os buraquinhos dos poros E já mais brilhosa, assim, da oleosidade natural da pele Então é isso, gente Mostrei pra vocês a real aqui Como ficou Minha pele está linda Desse lado aqui ela tá muito, muito bonita Eu tô... parece assim que eu passei algo... Não sei explicar Alguma coisa aveludada na pele Ela tá bonita Ela tá... tô sentindo ela com uma textura bonita Quando eu passo a mão, sabe? Dá uma diferença, assim E não é por conta da base Como eu disse, a base ela não vai influenciar Porque é uma base comum Uma base que não tem efeito nenhum Tanto de brilho quanto mate Não tem efeito nenhum Então ela não vai influenciar aqui Na textura do primer E na função que o primer promete Então pra mim Esse primer da Ruby Rose Ele tá aprovado Tá? Ele tá custando aí cerca de 28 reais Mais ou menos a faixa dele E... Ele tá aprovado Só que daqui a um tempo Se ele não... Se ele continuar com a mesma fórmula Eu não vou trazer nada pra vocês Pode ser que eu mostre lá no Insta E fale, ó... Ele continua do mesmo jeito Mas se ele mudar a fórmula dele Conforme o tempo Que é a fórmula que tá aqui dentro, tá? Não a Ruby Rose lançar a outra Mas o que tá aqui dentro Se eu ver que conforme o tempo Ele vai ficando complicado de usar Por conta dessa mistura Que tem que fazer Entre cor e o primer em si Eu trago pra vocês um outro vídeo aqui Com a minha sinceridade Falando sobre ele Tá bom? Beleza? Deu pra entender, eu acho, né? Se ele funcionar Vou mostrar no Insta Se ele funcionar daqui a um tempo Continuar do mesmo jeito Porque tá perfeito O Ruby Rose tá perfeita Perfeita mesmo Eu acho que é um dos melhores primers Que a Ruby já lançou Mas se tiver alguma alteração Com os anos aqui Olha, exagero, né? Com os meses aqui Com esse primer Eu trago pra vocês aqui no canal Tá bom? Então deixa o comentário aí pra mim Se você entendeu o que eu quis dizer, tá? Deixa aí o comentário Que o comentário me ajuda também A saber o feedback de vocês Então essa foi a resenha de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E como sempre Se você gostou Deixa aquele like maravilhoso aí Também se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Também se puder aí Não ficar pulando os anúncios Já ajuda bastante a gente aqui A conseguir trazer ainda mais novidades, tá? Lançou coisa Eu consigo com dinheirinho da monetização aqui Pego ele e invisto em maquiagem Pra vocês aqui acompanharem as resenhas Tá combinado? Então é isso, meus amores Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau